Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos? Hoje, Alanius, texugo normal aqui. Pois é, rapaz. O Alanius parou de sugar almas no final de semana, minha gente. Ele já está saciado por um breve período de tempo, entendeu? E agora ele vai se transformar no Nightwolf. É isso aí, meus amigos! Estamos aqui para poder falar novamente desses personagens DLC que estão vindo aí maravilhosamente para o Mortal Kombat 11 porque a nossa querida Warner, Alanius, liberou um release aí, cara, com a descrição mais detalhada de cada um desses personagens aí, dando um pequeno plot para eles, entendeu? E a gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes de continuarmos, gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube! Então já ative aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Vamos lá, meu querido Alanius. Se transforma aí, cara, em Nightwolf, que é a única pessoa que eu estou tentando pensar que você vai se transformar porque o spawn é meio difícil, eu acho. Eu teria que ir para o inferno. Exatamente. E comece a falar aí, rapaz, sobre as informações que temos desse vídeo aqui delicioso. Já que a gente está falando do spawn, é melhor a gente começar falando dele, porque é mais fácil, né? São menos informações aqui. Uma puta de uma notícia legal que quem vai fazer a voz dele é o Keith David, que é quem fazia a voz do spawn na série original da HBO. Uma série que, inclusive, eu não manjava e o Alanius me mandou um trecho hoje, cara. E a voz do spawn nesse seriado, rapaz, olha! É uma voz de presença. Dá até medo, cara. Dá até frio na espinha quando você escuta. Get out of my way, old man. I just want to go home. Now move or be moved. A voz dele é sensacional, cara. Eles vão retratar o básico, né, da história dele ali, a parte clássica, né? Então, sem mais surpresas aí, próximo da lista aqui é o... O Shang, o Texugo? Exatamente. Olha o Alanius, já pode se transformar nele aí novamente, cara. Tá tranquilo. Sua alma é minha. Tá doido? Eu senti minha alma saindo do corpo aqui agora. Mas é isso, meus amigos. O próximo que vamos falar aqui é do Shang e o Texugo, porque eles também deram uma descrição um pouco mais elaborada pro personagem aí, né? Com relação à sua história no Mortal Kombat 11. E a gente vai ler na íntegra cada uma delas aqui pra vocês agora. O do Shang Tsung diz o seguinte. Ele é um feiticeiro, ladrão de almas e anfitrião do primeiro torneio Mortal Kombat. Shang Tsung prometeu lealdade eterna a Shao Kahn em troca de um poder sombrio, mas ele não é um servo fiel. Ele sonha com o dia em que sua feitiçaria ultrapassará a de Shao Kahn e pagará qualquer preço para chegar lá. O ator Carrie Hiroyuk Tagawa está emprestando sua voz e imagem ao personagem que ele interpretou no clássico filme Mortal Kombat de 1995. Além disso, Shang Tsung estará disponível para os consumidores experimentarem antes do lançamento durante a E3, de 11 a 13 de junho, no South Hall, no estande da WB Games. Olha só que privilegiada essa galera da E3, Alannius. Nossa, cara, como eu queria estar lá. Com certeza, cara. E sobre o lore aqui, né, Alannius? Não tem muita novidade. É basicamente isso mesmo. Eles não mudaram nada com relação ao plot do personagem, né? Eu acredito que o que está mais evidente aqui é a questão dele estar indo atrás de se tornar mais poderoso que o Shao Kahn. Isso aí a gente sempre soube porque ele é um trapaceiro maldito, FDP, que nem o Quan Chi, entendeu? Porque no começo da história do Mortal Kombat, isso lá atrás, ele era meio que paga pau do Shao Kahn, né? Era velho, e aí o Shao Kahn devolveu a juventude para ele, deu uma segunda chance, e aí ele rodou, aí ele foi lá e se juntou com o Quan Chi e formou a aliança. E nessa aliança mortal, a gente viu a trairagem master, né? Porque os dois atacam o Shao Kahn, que supostamente morre, e ainda depois ele se vira contra o Quan Chi, cara. Então, nada de muita novidade no plot dele, mas o próximo personagem aqui, Alannius, tem coisa muito interessante, cara. Próximo ganhou até nome agora, né? Nightwolf, anteriormente conhecido como Grey Cloud, foi escolhido pelo grande espírito para se tornar o campeão e protetor de Matoca. Rapidão, Alannius, você reparou que na tradução do nome dele seria Nuvem Cinza? Não é Grey Cloud, mas não, a gente rebatizou ele agora. Vai, Alannius. Nuvem Cinza provou ser digno quando ele deu a vida para impedir que o dragão negro saque aça que restava dos artefatos sagrados de sua tribo. Como Nightwolf, Nuvem de Chuva possui um poder mágico extraordinário concedido pelo grande espírito para lutar pelo futuro de Matoca e defender todo o reino da Terra. Eu tô segurando aqui pra não atrapalhar Nuvem Cinza, cara. A gente é muito idiota, gente. Ué, tá escrito aqui. É. Na verdade, Grey Cloud é uma mistura de Cloud do Final Fantasy com o Christian Grey, tá ligado? Olha aí, rapaz. Meu Deus. Será que o Nightwolf tem um quarto vermelho também, cara? Venha pra minha oca vermelha. Mas falando sério agora, meus amigos, cara, eu achei bacana demais eles darem uma, digamos, identidade para o personagem agora, né? Porque a gente sabia que Nightwolf não era bem um nome próprio dele ali, entendeu? Da pessoa. A gente sabia que era aquela relação que ele tem com o grande espírito. E eu achei massa, cara, eles terem envolvido o Dragão Negro nessa história aí porque eles realmente são saqueadores, né? Liderados pelo Kano ali, safadão. E eu também acho muito legal eles envolverem essa questão da tribo dele aí, entendeu? E eu também fico um pouco triste sobre isso porque eles poderiam ter explorado essa história dele dentro do modo história do Mortal Kombat Jones ali de alguma forma, entendeu? Mostrado um pouco mais. porque ele sempre aparece nos plots mas ele nunca é aprofundado o personagem, entendeu? Eu sei que não tem tempo eu sei que eles têm que ser mais objetivos que é personagem pra caramba pra eles abordarem mas o Nightwolf era um que eu gostaria muito que eles aprofundassem mais. Eu acho que seria legal mesmo se eles mostrassem o quanto isso influencia em outras civilizações porque todo o caos ele foi sentido de forma muito local, sabe? Tipo, quem estava envolvido que sentiu a ameaça isso não foi mostrado a repercussão disso em grande escala a gente não sabe como isso afetou outros povos e tal a gente só sabe como isso afetou quem estava diretamente envolvido com a trama deixou a história muito enxuta se for ver. E o último personagem que nós vamos comentar aqui neste vídeo Alanis é a nossa querida Sindel a rainha de Edenia vai aparecer na DLC também e eles deram um pequeno plot pra ela aqui que deixou a gente bastante encabulado que eu vou ler na íntegra agora pra vocês olha só Sindel a antiga rainha de Edenia ameaçada com a perda de seu trono quando Shao Kahn conquistou seu reino Sindel traiu seu marido e seu povo para manter sua posição privilegiada agora como esposa de Shao Kahn e rainha de Outworld ela gosta de poder e riquezas além da imaginação isso já deixou um pouco estranho esse negócio aí pra nós né Alanis porque a história dela antigamente não era bem assim que a gente tava conversando antes da gravação né que a gente lembra dessa história que no Mortal Kombat 3 quando ela aparece pela primeira vez por exemplo a forma como a história dela foi contada tipo foi muito enxuta né e a gente acha um tanto estranho esse plot que eles contaram nessa descrição dela como DLC porque quando eles ampliaram ainda mais o plot dela antigamente eles explicaram que ela se submeteu ao Shao Kahn pra proteger a própria filha depois que o marido dela havia sido morto e o Shao Kahn já tava dominando o negócio todo e tal e pra poder salvar a Kitana ela aceitou essa união com o Shao Kahn e depois aconteceu todo aquele plot dela ter se sacrificado entendeu é interessante porque o Nightwolf deu uma mudança que eu achei interessante uma mudança legal adicionaram mais coisas e o passado da Sindel de repente é bem diferente me deixa curioso a respeito de como ela vai vir entendeu porque eles vão retratar agora uma Sindel ambiciosa eles vão tratar agora uma Sindel que traiu a própria família pra poder ficar do lado do Shao Kahn sim exatamente porque é uma Sindel provavelmente de uma outra linha temporal a da linha temporal que a gente conhece é essa história mesmo que a gente acabou de comentar que inclusive se vocês quiserem saber mais sobre a história do Mortal Kombat a gente recomenda fortemente que vocês assistam os vídeos aí do Max Viana cara porque ele tem a série de história completa da franquia inteira no canal dele lá tá espetacular bem detalhado e objetivo então vale muito a pena e ele comenta sobre essas coisas também e eu tô bem curioso pra poder saber e ao mesmo tempo eu fico triste porque eles vão simplesmente dar esse plot pra ela aqui mas só se eles trouxeram DLC com história a mais pra poder complementar o que eu acredito que não vai acontecer não vai ficar só isso aqui mesmo isso é uma coisa que a gente vai ter que esperar pra poder descobrir até mesmo nos diálogos dela com os outros personagens que devem dar alguns indícios disso aí pra gente também mas agora a gente passa a palavra para você querido espectador que tá assistindo agora poder comentar aqui embaixo o que você achou dessas descrições oficiais aqui liberadas pela Warner principalmente esse da Sindel que modifica um pouco o plot básico dela aí que a gente conhece e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos meus amigos vamos ficando por aqui um beijo gostou se eu dou um olhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês até mais e vamos de cada um de vocês e aí Legenda por Sônia Ruberti